Música 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 Saiba que eu sei que tu é isso Porra eles, mas tá bom Você senta em alma O Ian, você quer apanhar? Você entra em alma O Ian não quer apanhar Tá bom O Ian professor Então Música Maria O teu reflexo, o seu cuspeio, o teu travesseiro, o som de vez é dentro do fogo e quando acordar eu tomei, mesmo sem estar. Tô naquela fome nunca de manhã, a vontade de comer besteira no café, tô naquela luz que eu sei que é azul, só pra me irritar, insistir, dizer que não é. Tô na solidão do elevador, curta o cobertor, no filme de amor, seja onde for, eu tô aí, mesmo sem estar. Saiba que a gente... A gente não se fala, mas por um mês você vai ver que o tempo não muda nada, 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 nada. Não tem. Ian, te senta aí, tu para de ser nervoso. Ian, se eu der uma freada tu vai voar aqui na frente. Eu quero só ver A freada aí, ele cai de mostra Senta na truqueteirinha Primeiro pra gente tentar te apoiar Não chore, não Para de chorar Pode não, meu